Amanhã... Quem vai nos orientar é o Dr. Cláudio Basbá, um ginecologista e obstetra. Varia muito de uma mulher para outra esse ganho de peso. Se ela está no peso ideal, a faixa média que nós consideramos é em torno de 10 até 14 quilos. Ganho de peso e atividade física na gravidez. No momento, Papo de Mãe.